E aí, Bacon aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou mostrar o mod da Look Block pra Minecraft P0.14 oficial. Pra esse mod vai precisar só do Block Launch, vai tá na descrição e textura. Também vou deixar aí que é pra poder adicionar a Look Block no inventário. Então, eu vou mostrar aqui. Esse mod da Look Block dá pra fazer várias coisas, cubão, fazer escada Look Block e é igual de PC. Vou baixar um pouco o volume aqui, tá muito alto mesmo, pra precisar do som da minha voz. Tá mais com o Block. Se vocês quiserem ver, eu vou instalar assim, mas é só falar que eu faço. Vamos ver o Bob. Oi, Bob. Igual no PC. Mais moção. Dourada. O que é, gente? Opa, poção. Mais poção. Poção. Mais poção. Caraca, só vem poção. Pinwon. picora. Olha o book. Matei o Bob. Coitado do Bob. Tô tendo muita sorte aqui, né, pô. Caraca. Aqui é o BookBlock Pro. Opa, ele é espada e diamante. Então, gente, é isso daí, o mod. Vou estar postando amanhã um vídeo de como instalar o mod também, só ficar de olho no canal. E até mais. Tchau. 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 Tchau.